Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube Ô Júlio, eu tenho um novo canal Esse sim tem ótimas histórias pra contar A gente não vai perder, né, Kawai? Ah, puxa, puxa, que puxa, Kawai! Ai, que legal te ver, Kawai! Dani, muito obrigado, Dani! Olha só, como eles disseram, agora eu tenho meu próprio canal no YouTube Olha, você pode ver histórias totalmente novas, inéditas No youtube.com barra canal do Júlio Oficial Ai, que legal! Corra até lá pra conhecer e se inscrever!